Olá, o aplicativo da semana salva em situações típicas do trabalho, que às vezes você precisar escanear um documento ou às vezes você precisar transcrever um documento de forma rápida. Você também pode escanear um documento em outra língua e ele faz automaticamente a tradução para o português. É o Scanners and Tradutor. O Scanners and Tradutor é um aplicativo que além de escanear, ele traduz as palavras que estão escritas no documento ou na placa que você está fotografando. É muito fácil de usar. É só você apontar para a placa ou para o texto, fotografar, você pode selecionar a área, escolhe a língua, ele faz o escaneamento da placa ou do texto, clicar para traduzir ou ainda copiar o texto para você criar outro documento em outro aplicativo ou pegar o que está escrito naquele texto e enviar por mensagem. É um aplicativo mão na roda porque às vezes a gente numa viagem pode precisar de traduzir uma placa ou a gente precisar de traduzir um documento e além dele fazer essa tradução, você já pode copiar e colar numa mensagem ou num novo documento. Eu espero que você tenha gostado dessa dica.